Isso aí, conversando hoje sobre perdão, um ato, uma atitude que a gente fala muito, mas na prática nem sempre a gente consegue praticar, fazer, liberar perdão, né? E aqui a gente quer entender um pouquinho essa questão, se há limite para perdoar. O que você acha? Tem limite para perdoar? A gente perdoa qualquer coisa? 70 vezes 7, que a gente tanto fala, né? Sempre quando a gente se refere a um cristão, se a gente for falar tem limite para perdoar, essa resposta vai vir assim, pá, né? 70 vezes 7, né? O que significa isso na prática? O que é esse tempo para todas as coisas? Inclusive o tempo de perdoar. Todas as coisas têm tempo. O que é a palavra de Deus? Essa é uma pergunta, Celeste, bem interessante que todos nós leitores da palavra de Deus precisamos fazer. O que Jesus quis dizer a Pedro e aos discípulos e os demais presentes e também a nós nos dias atuais a cerca dos 70 vezes 7? Certamente Jesus não estava apresentando uma multiplicação divina, no sentido de dizer 490, que Jesus estaria aumentando, mas novamente impondo os limites para perdoar. Jesus vai pegar números conhecidos, números que simbolizavam a perfeição, o número 7 e o número 10, e depois acrescenta um outro 7. E também acho interessante que Jesus faz uma referência à passagem de Gênesis 4, verso 24, quando esses termos de 7 vezes e 70 vezes eram aplicados para a vingança. Então agora ele traz esse mesmo princípio aplicando para o perdão, não apresentando essa limitação 490, mas para demonstrar que era a perfeição vezes a perfeição e mais a perfeição. Não era o entendimento de 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus estava descrevendo para Pedro que o perdão de Deus é tão grande que não pode ser medido, que não pode ser mensurado. E esse que é alvo desse amor de Deus, do perdão de Deus, ele agora não pode sonegar o perdão. Ele precisa demonstrar essa graça que ele vai receber. Eu acredito que o apóstolo Pedro talvez não tivesse compreendido o que Jesus Cristo estava querendo responder. Então Jesus vai contar a parábola do credor incompassivo, que é o texto logo em seguida, que diz a história que um rei é convocado, que um servo é convocado à presença do rei, e ele chega na presença do rei com uma dívida de 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, o que pagar, ele é ordenado que fosse vendido ele, a mulher e os filhos para que parte da dívida fosse paga. Esse servo clama reverentemente e ele ali é liberado da dívida. Mas eu gostaria de arrasar sobre algumas coisas, que aparece o valor da dívida, 10 mil talentos. Nós ganhamos em reais. O que significa o talento? O que significa essa dívida que Jesus escreve? Jesus faz referência nesse texto a um outro valor monetário, que é o denário. Um talento nos dias de Cristo equivaliam a não menos de 6 mil denários. Isso porque o denário era o que um trabalhador comum ganhava pela sua jornada de trabalho. Como ele trabalhava os 6 dias e o sabá, que era o dia do descanso do trabalhador, então ele, a cada semana, ele ganhava 6 denários. Portanto, para um trabalhador comum ganhar um único talento, ele precisava trabalhar, no mínimo, mil semanas. Mas, Celeste, a dívida não é de um talento ou sem talentos. 10 mil talentos. Trabalhar uma vida, né? Uma vida inteira. Mesmo que ele trabalhasse por toda a vida, ele não conseguiria amortizar esse débito. E eu vou colocar até de uma outra forma para que nossos telespectadores possam entender o valor dessa dívida. A arrecadação de impostos das cidades da Galiléia, da Pereia, de Samaria e da Judéia durante todo o ano era de 800 talentos. 10 mil talentos era a arrecadação de impostos de toda a nação de Israel durante 13 anos. É interessante que na história que Jesus conta, esse servo com essa dívida enorme, chega na presença do rei pedindo clemência e vai dizer que vai pagar a dívida. Deveria saber ele que não havia condições de pagar essa dívida. Eu cheguei até a fazer uns cálculos, um trabalhador comum ganhando um denário por dia, precisaria de, no mínimo, 150 mil anos para pagar essa dívida. Impagável. Impagável. E precisamos perguntar, o que Jesus Cristo nos quer dizer com isso? Que da mesma forma, nós também tínhamos uma dívida com Deus. Impagável, incalculável, infinita. E só fomos liberados dela mediante Jesus Cristo. Se fomos perdoados, quem somos nós para não perdoarmos, né? Verdade, né? O tamanho da dívida que tinha. E esse servo que procurou o rei, ele foi perdoado, né? Foi perdoado. Ele foi perdoado. E foi esse mesmo servo que, ato contínuo, também tinha lá alguém que devia para ele, e aí o que ele fez? Exatamente, Celeste. A história, ela passa por uma mudança. Esse servo que é perdoado pelo rei, ele não deveria somente andar agora pomposo pelas ruas porque foi perdoado. Mas ele deveria ter uma responsabilidade ainda maior do que a própria dívida. Porque em primeiro aspecto, a gente vai entender que o perdão, né? Até trazendo aqui uma nova apresentação sobre uma definição, é o exercício da compaixão e da misericórdia. Mas só que Jesus estava ensinando a Pedro que, além de estar grato do perdão, ele deveria demonstrar aos outros a graça que ele recebeu. E esse servo citado na parábola, ele não faz isso. Ele encontra um conservo que ele devia cem denários. Comparado à soma cancelada, esse valor era seiscentésimo milésimo. Eu não sei explicar matematicamente esse valor, mas eu posso dizer que era um valor bem pequeno. E o texto diz que ele agarra aquele servo pela garganta, o sufocando e exigindo pagamento. Me chama a atenção que Jesus Cristo vai se referir a um costume que era praticado entre os judeus. Que aqueles que tinham dívidas, como essa dívida de cem denários, eles poderiam ser entregues às autoridades, serem presos para serem submetidos a serviços de escravos, a serviços forçados. E isso vai acontecer nesse texto. Esse homem, ele aplicou a justiça sem uso da misericórdia. A lei previa isso. Era totalmente justo ele vender o servo e transformá-lo em escravo. Mas talvez usar a justiça sem a misericórdia tenha sido seu erro. E Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, verso 13, nos diz que o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Agora, o fato é que a gente pega essa passagem bíblica, né? E ela está tão próxima de nós, né? Ela está tão próxima de nós, a gente faz isso o tempo todo, né? E não é só com relação ao perdão de Deus. É em relação ao perdão dos nossos irmãos, ao perdão do outro, né? Porque a gente pede perdão, as pessoas nos perdoam, em ato contínuo a gente vai aqui e é exigente, não tem misericórdia. Eu vou voltar depois para aquela história do tempo de perdoar, porque eu quero entrar numa outra questão. A falta de perdão, ela é capaz de gerar algum tipo de doença na pessoa que não está perdoando, a pessoa que está de mal? Somatizar. Isso pode somatizar, isso pode gerar algum tipo de doença? É Bruno que dá. Certamente que sim, né? Muitas pessoas adoecem por não perdoarem. Eu na experiência como psicoterapeuta, psicanalista e até como psicopedagogo também, que trabalhando com crianças, tem crianças que já na infância já desenvolvem problemas em virtude de não perdoarem seus pais por atitudes duras que eles têm para com eles. Então, quando a pessoa não perdoa, ela se vê muitas vezes presa em uma situação, em sentimentos, em emoções que certamente vão levar a uma somatização, vão levar a atitudes às vezes agressivas. A pessoa se torna uma pessoa amarga, uma pessoa que não sorri mais. Ou às vezes ela sorri, se comporta normalmente, age como se nada tivesse acontecido, mas lá dentro tem aquela dificuldade, aquela pessoa que ela não consegue esquecer. Uma questão que precisamos observar é que as pessoas erram, mas elas não são o erro. E quando nós não perdoamos, nós passamos a ver as pessoas como sendo o erro. Você olha para aquela pessoa e ela foi aquela pessoa que te ofendeu há 10 anos atrás. Ela foi aquela pessoa que não pagou aquela dívida há 20 anos atrás. Então, no perdão, nós tiramos do foco, tiramos do palco do nosso pensamento, das nossas emoções, a lembrança ou o cultivo da lembrança daquele erro que aquela pessoa cometeu para conosco. É claro que perdoar não é esquecer. Algumas pessoas têm mais facilidade em esquecer, outras têm menos facilidade, outras têm aquela memória mais ativa para traumas, para ofensas. No entanto, tendo mais facilidade para esquecer ou menos facilidade para, entre aspas, esquecer, é um exercício que devemos colocar em prática sempre. Então, respondendo aqui curtamente essa pergunta, a pessoa pode adoecer, certamente. Emocionalmente, fisicamente, e as relações também se tornam relações adoecidas. Existe um relato de um missionário com relação a uma determinada tribo que quando uma pessoa cometia um homicídio, o julgamento e a condenação era exatamente a pessoa defunto ficava amarrada à pessoa que cometeu o crime. Então, a pessoa era condenada, amarrava o defunto junto com a pessoa que havia cometido o homicídio e ele tinha que conviver com aquilo ali. Aí você... Isso é real. Agora você imagina. A pessoa carregando aquele defunto, tudo que ela vai fazer, ela precisa levar junto com ela a vítima do ódio, da ação dela. E isso ilustra. É a materialização, né? A materialização do sentimento dela. Porque, na verdade, quando você não libera o perdão dentro do coração, o que você, na verdade, está carregando? Um defunto que vai apodrecendo, que vai cheirando mal. Então, muitas das vezes, você está com raiva de uma pessoa, você está com a água de uma determinada pessoa, e aí entra aquela outra ideia, né, de que se ter ressentimento, ter mágoa é a mesma coisa que eu beber um copo de veneno e esperar que a outra pessoa que morra, que venha a morrer. Então, essa questão de não liberar o perdão, ela é muito complicada, porque, muitas das vezes, você fica uma pessoa adoecida e o objeto do teu ódio, do teu ressentimento, da tua raiva, está vivendo uma vida normal, tranquila. Isso acontece, muitas vezes, em relacionamentos quebrados, de divórcio que acontece, né, vindo de uma situação desconfortável. Uma pessoa, às vezes, sai daquele relacionamento com raiva, com ódio. Tudo que a outra faz, que ela se dá bem, aquilo causa para ela alguma angústia, alguma coisa ruim dentro do coração. O que ela está fazendo? Carregando o defunto com ela. O que ela está fazendo? Ela está bebendo o veneno, esperando que a outra pessoa venha a morrer. E o pior é que, essa questão, né, essa amargura, esse peso, ele não vai ficar só em relação à pessoa que nos causou o problema, que nos causou a mágoa, né? Via de regra, você carrega o defunto e isso se reflete nos teus relacionamentos de uma maneira geral, né? Muitas vezes, você vai descarregar em alguém que não tem nada a ver com essa história, nada a ver com essa história. Mas, gente, e como é que é essa história do tempo de Deus? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para perdoar. Como é que é? Se há tempo para perdoar, há tempo para não perdoar. Qual é o tempo de perdoar? Isso é bem interessante de nós pensarmos que é sobre o tempo. Sempre quando eu converso com alguém sobre essa questão de liberar perdão ou ser perdoado, eu costumo as pessoas dizendo, olha, mas perdoar não é esquecer, então eu deveria esquecer isso para realmente entender que eu liberei o perdão. Será que é esse o tempo, é quando eu esquecer? E eu costumo a discordar e a dizer que perdão não é esquecer. É uma ofensa, principalmente em relacionamento conjugal, a gente vê muito isso, que algumas cicatrizes foram abertas quando ainda eram namorados e continuam carregando isso durante a vida conjugal. E esse perdão que um dos cônjuges vai liberar ou no relacionamento entre pais e filhos ou entre amigos ou no corpo místico de Cristo, que é a igreja, onde a gente vê as maiores brigas e dissenções, o fato de liberar perdão não vai ser o esquecimento daquele ato. Aquela ofensa, mesmo que já tenha 10 anos na sua existência, eu posso recordar dela como ela tivesse acontecido ainda hoje. Mas quando eu perdoo essa pessoa, isso não me causa mais dor. Isso não se transforma naquilo que a gente está conversando aqui, essa doença psicossomática, isso que começa na questão do meu relacionamento e que passa para o meu físico, isso não planta raiz de amargura como vai relatar o autor ao livro dos Hebreus. Então, perdoar não é esquecer, mas perdoar é você não sentir dor. Perdoar é você liberar aquela pessoa. Perdoar é você quebrar as amarras que prendem a pessoa àquelas ofensas que você acha que ela tenha cometido a você. O grande problema é que nós consideramos gigantescas as faltas que as pessoas cometem para conosco. Nós nos tornamos muito irados com aquilo que as pessoas falam ou cometem contra nós. E aí, por esse motivo, nós vamos esquecer as lições que Jesus ensina sobre perdoar. Então, o tempo não é um tempo determinado no sentido por mim ou por aquele que quer receber perdão. O tempo, ele vai ser de que realmente eu estou disposto ou não para perdoar. Jesus Cristo, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 15, vai dizer, se os homens não perdoarem as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as suas ofensas. O apóstolo Paulo, ele escreve na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, dos versos 18 a 21, dizendo que Deus nos confiou a palavra de reconciliação por meio de Cristo. Então, eu fui chamado para me reconciliar. Porém, nós, volto a dizer, nos tornamos muito irados com a ofensa que o nosso próximo comete para conosco. E aí, esquecemos dessas lições. Então, a proposta sempre vai ser da reconciliação. Porque não há qualquer tipo de ofensa que o meu próximo ou o meu cônjuge ou o meu familiar venha fazer contra mim que seja maior do que a ofensa que eu tinha para com Deus. E se eu, após ter sido perdoado dessa grande dívida através de Cristo Jesus e me coloco em oposição à proposta de reconciliação, eu vou me colocar como esse servo citado na parábola. E isso não tem nada de emocional, né? É completamente racional. É completamente fruto de um entendimento Começa com uma decisão. Dessa relação. E é uma decisão pessoal. E se nós vamos esperar sentir amor pelas pessoas, nós nunca amaremos ninguém, né? Pois é. Agora, eu fico com uma sensação de que esse tempo a que a Bíblia se refere é porque tem assim, né? E não tem jeito. Nós somos humanos. Tem o tempo do luto, tem o tempo um pouco da mágoa, tem o tempo de você trabalhar isso e tem o tempo de você decidir ir, né? Liberar o perdão, enterrar o seu defunto, deixar para lá e surgir pleno, surgir sem nenhum tipo de dificuldade, você passar a viver a tua vida. É por aí? Pode ser por aí esse tempo que a Bíblia fala? Eu acho que o autor de Eclesiastes ele está trabalhando no sentido ângulo da vida, da existência. É como o olhar de um observador, de pessoas que plantam, que colhem, de pessoas que estão se abraçando, estão se afastando. Ali não é uma perspectiva de um mandamento, de uma ordem de Deus, mas é na perspectiva de um Deus que estabeleceu o tempo de existência do homem e ao observar o tempo de existência ele está ali vendo que existe um momento que o homem faz guerra, existe um momento que o homem faz paz, existe um momento que o homem planta, existe um momento que o homem colhe. Não é uma questão assim de uma ordem direta, é uma questão de um Deus que estabeleceu o tempo de todas as coisas e nós como estamos no tempo nós vamos vivendo esses momentos, esses encontros e desencontros da vida. Acho que não teria nada a ver com uma questão de um mandamento pessoal que reflete o caráter ético de Deus. Não é um mandamento, é algo que vai respeitar talvez a característica do ser humano. Da existência do ser humano. Eu já de novo preciso dar uma paradinha, vou para o intervalo, mas eu volto. Tem uma pergunta aqui para vocês, seguinte, a gente está falando de perdão e normalmente a gente vai falar de mágoas, a gente vai falar, parece que o perdão sempre ele está envolvido com grandes coisas, mas a pergunta é, e quando aquela questão quando a gente é fechado no trânsito, por exemplo, que você está ali, você é fechado no trânsito e às vezes você fica tão enfurecido que você às vezes tem a tendência de ir e fechar, tem gente que é capaz de bater o carro mesmo lá na frente só porque levou, alguém te deu uma fechada aqui. Isso também, para isso também se aplica o perdão, esse perdão, esse tipo de perdão está lá dentro daqueles 70 vezes 7, ou ele passa desse valor. O que o perdão tem a ver com o amor? Qual é a relação dessas duas coisas? E a gente está dizendo o tempo todo, vocês têm falado nisso, de perdoar não é esquecer, está lá, está sempre na sua lembrança, mas então como é essa questão? Como é que a gente trata essa lembrança? Como é que a gente trata essa memória para que ela, ainda que persista, não nos traga sofrimento, mas nos traga talvez até uma reflexão de vida e uma maturidade e uma qualidade de vida. Porque pode ser, né? Intervalo, voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.